No parque Tinguí, parque Tinguí, aqui ó, pertinho da Riqueverricó, Pedro Talim. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui então no parque Tinguí, na rua Doutor Embade Ferrante, que corta o parque. E olha, aqui teve um desabamento, ó. A pista cedeu, então tem um buraco bastante grande. Isso não aconteceu agora nessas últimas chuvas, já faz algum tempo, nesse mês de outubro. Porém, o buraco segue aqui, muito grande. E neste momento, uma equipe está fazendo o trabalho para montar uma barreira de contenção. Esse vai ser o primeiro passo para aí pensar em recuperar essa via aqui que corta o parque Tinguí. E posteriormente, liberar o trânsito para que os carros possam voltar a passar por aqui. Mas a gente percebe que a pista cedeu, o buraco é grande. Inclusive, parte aqui da pista que está em condições, a gente vê essa achadura. Então, tem ali um risco ainda de mais desabamentos, mais que essa pista ceda ainda mais, caso continuem as fortes chuvas. Por isso, neste momento, está sendo feita uma barreira de contenção no local. Obrigado. O importante, sobretudo, é a sinalização para que não aconteçam acidentes nesta área aí. Não é incomum que, infelizmente, carros em alta velocidade andem, trafeguem aí. Eu já vi coisas do arco da velha. O importante é a contenção, o conserto. Vocês hão de convir que não é possível neste momento de chuva com a terra extremamente molhada. Olha o desespero.